CREFISA oferece Jornal Nacional. ...que põe a cidade no centro do mundo. Antes mesmo da abertura, a Olimpíada tem recorde mundial. É de um sul-coreano do tiro com arco. E um atleta marroquino suspeito de assédio sexual é preso. São Paulo, a polícia faz uma operação na região da Cracolândia. E no Rio Grande do Norte, ônibus saem escoltados na primeira noite sem ataques criminosos em uma semana. Em um minuto, no Jornal Nacional. Já está tudo pronto aqui no Maracanã para a festa de abertura. E nós vamos direto até o Maracanãzinho, aqui pertinho, onde os atletas vão ficar concentrados. Pedro Bassan, boa noite. Vai ser. E um espetáculo comandado pelo nosso Galvão Bueno, com o talento de Glória Maria, Marcos Uchoa, Renato Ribeiro. Esse pessoal se preparou muito para oferecer para você aqui na Globo uma excelente festa, uma excelente cerimônia de abertura. Até já, Galvão. Obrigado. Até já. Renata. O Jornal Nacional termina aqui. A partir de agora, você fica com a transmissão ao vivo dessa grande festa de abertura da Olimpíada. Boa noite. Uma boa noite para você. Boa festa. Boa festa. Jornal Nacional. Oferecimento. Crefisa. Dinheiro na mão para pagar suas contas, limpar o seu nome e voltar a comprar. Boa festa.